Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, se eu rebolado é bem remono e tudo daqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Yo! Aí! Cês tão suave demais? Isso aí! É pra oito por oito? Ok, vem! Ô! 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 Aí, Gordinha, moral! Toma o óleo, querão? É nóis! Aí! Esse aqui é o França! Nosso aliado, isso é terrorismo Hoje evito sofre o atentado Porque já tá perdido, que é que parado Vem com samurais, vista bigode disfarçado Gosto do bagulho aqui, moleque Cê tá achando que vai me vencer nessa track Tá ligado, mano? Vai canso pro seu ombro Tá feio pra caralho, parece até o camutongo Aí! Nossa satisfação, eu sou o França Representando todo mundo, usa tudo até as crianças Aí tá tranquilo, falando que tá do islâmico, meu mano Eu vou fazer nosso style que é dinâmico Por quê? Cê sabe que eu rio aqui na batida Cê é o estado dinâmico, hoje tem um homem suicida Aí! Porque eu sou o França Meu mano, eu represento todo mundo com esperança É todo mundo com esperança Tá ligado, mano? Aqui é o queixo do seu conça Representa os adultos e as crianças Pode ir pra os adultos, porque é Roberto Carlos Criança que é o patatá Aí meu mano, puta de bobeira Roberto, cala o gol, chute Esmago essa barreira Aí meu mano, tranquilo É o França que vai fazer no rock Aqui na divisão Roberto, Carlos, são tantas emoções Você pode ir pra caralho a mesa Mas são tantas refeições E o bagulho é sério, cê já tá perdendo Não rir da minha cara, essa mura já tá vencendo Aí, tu se submeteu Roberto, Carlos, quem vai te ganhar? Esse cara sonhou Meu mano, eu vou fazer o final e doido Mas tá ligado, te mando nessa lata Tu meu Roberto, Carlos, mata Cristo, saco a perna, uma putada Tô ligado, mano, que eu nasceu Você é o cara que se fodeu Esse cara que é você Aí, tá tranquilo, eu sigo improvisando Roberto, Carlos, só meu mano, todo ele aparece Só no final do ano, meu mano, eu me bolei Mas tá tranquilo, meu parceiro, no freestyle Eu sou sem fé Uma vez no ano, pode crer Ele vem, faz o especial e manda mais do que você Porque se a mão do carro, pode crer Cê vai ser um merda Mesmo se viu mil vezes, você aparecer O Mac 2, é que é especial Meu mano, eu vou fazendo freestyle, que é na moral Não é especial Eu chego no improvisado Tu assiste a Globo E esse aqui é o mais é um merda alienado França terminou, França responde Aê, 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 aê Vem geral, vem Aê, retalho 012, tá na torre Mas tá tranquilo aí Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, tá tranquilo, eu faço improvisado Toda roda que eu vou tocar Tu tá com esse casaco camuflado Sempre é a mesma roupa Mas tá tranquilo, teu freestyle é bravo Dá fuleiro, me tomba Tá me molando? Eu vou te falar Eu estudo matemática aí, não sabe contar Aê, tá tranquilo, esse é o MEP Eu acho que você fugiu Na terceira série Eu posso ser um merda alienado Cê tá ligado, mano? Eu vou mandando improvisado Eu posso ser um merda alienado Prefiro o Jornal Nacional do que ouvir essa merda de improvisado Aê, de improvisado É que eu te bati e pensei que já tinha acabado Faço um patalo versado Só que eu faço de freestyle E eles gritam E você faz decorado É Jornal Nacional do improvisado Do rap Fatmi e o William Tão separado Aê, cê entendeu Meu mano, eu vou fazer um fiscairinho Aqui se subirem Se a empresa é o rap Eu tô separado Mas a empresa é o rap Com o salário tá atrasado Porque é uma bagulha improvisado Nada a ver Você pensando que sabe fazer um versado Cara, fala de salário, teu truculão Salário atrasado Mas você que tem esse pesão Aê, meu mano, cê entendeu É outro armadilho Meu mano, eu vou fazer um freestyle E eu já humilho Você não humilha Cê tá ligado, louco O cara reparando aqui na face do meu corpo Bagulho estranho Bagulho estranho Foi reparar em mim Cê reparou logo o tamanho? Tem quem tem, família? Vai vir pra essa batalha, família Naquele pique Mas é só o que vai Aê, quem achou o samurai melhor Levanta a mão e for barulho Maneiro Quem achou o França melhor Levanta a mão e for barulho Porra, só minha luz é foda Só minha luz é foda Não é assim não Vamos fazer o volto comum No bagulho certo Levanta a mão e faz barulho Só pro França Levanta a mão e faz barulho Só pro Samurai Só quando é clássico É pra próxima